Oi, oi! No vídeo de hoje eu vou mostrar aqui pra vocês alguns produtinhos de maquiagem, vou indicar, né, alguns produtos que eu comprei e ganhei aí nos últimos tempos, que eu tô usando e adorando. E eu sei que vocês adoram vídeo de maquiagem, eu quase não faço aqui, então já tava devendo, já fiz cabelo, já fiz de rotina de cuidados com a pele, enfim, já fiz vários tipos de vídeo nesses últimos tempos e não tinha feito ainda sobre maquiagem. Então eu tô aqui com uma pilha de produtinhos que eu já usei, já testei, não tem só maquiagem, tem também perfume, que é uma coisa que também coloquei assim na mesma categoria, né, alguns deles eu comprei na Sephora, outros eu comprei online, outros eu comprei na própria loja da marca, né, então por exemplo, teve um dia que eu fui na Candice Berenice com a minha mãe e a gente comprou algumas coisinhas, então é isso, vamos começar? Não sei nem por onde eu começo, deixa eu ver aqui. Bom, eu vou começar pelo item mais top que eu acho, que é esse perfume, o Idola, é um perfume da Lancome, vocês já devem ter visto várias meninas usando, ele é realmente muito especial esse perfume, eu ganhei de Natal no ano passado, e assim, como ele é um perfume caro e tal, eu já tinha pedido, né, mas eu pedi a versão mini dele, que é esse fresquinho aqui pequenininho, até porque eu acho que perfume é uma coisa também de costume, a gente tem que se acostumar, tem que ver se a gente se adapta, se gosta mesmo, então eu acho esse fresquinho ótimo pra testar, né, o produto e também pra levar na bolsa, então quando eu vou dormir na casa do namorado, ou sei lá, viajar, ele é um ótimo perfume pra levar, ele é super prático, né, olha que graça, o fresquinho dele. Eu amo os perfumes da Lancome, tenho vários aqui, inclusive, esse aqui é aquele La Vie est Belle, olha só, ele acabou, não tem mais nada, preciso comprar outro desse também, a parte chata de perfume é que eles acabam, né, esse aqui também é outro que eu adoro, que é o Tresor, Tresor, que ele vem nesse frasco aqui, que é super legal, super diferente, esse aqui é a versão noite, La Nuit, La Nuit, Tresor, da Lancome também, e esse aqui eu uso mais pra noite, usava pra sair, né, agora não tenho saído tanto. Enfim, sou fã dos produtos da Lancome, então não poderia deixar de passar esse aqui, esse perfume e tôle. Olha, eu vou ler rapidinho aqui pra vocês, ele foi idealizado no despertar de consciência das mulheres contemporâneas. A fragrância de Lancome representa todos os valores de uma nova geração de mulheres que conquistam seu sucesso sem sacrificar sua feminilidade. Eu adorei, super me identifiquei aqui, e ele diz que foi inspirado em mulheres pioneiras que não são apenas um modelo a ser seguido, mas sim mulheres que expressam uma convicção absoluta de que todas têm o poder de mudar o mundo ao seguir os seus maiores sonhos. Gente, tem tudo a ver comigo esse perfume, o cheiro também dele, né, é muito gostoso, então tô super fã. Então, provavelmente quando esse acabar, vou acabar comprando um maior. Aí aproveito e compro a coleção toda, né, porque os meus perfumes estão todos acabando. Quando eu fui comprar esse com a minha mãe, porque foi ela que me deu de presente de Natal, né, eu fui na Sephora e aí eles deram várias amostrinhas de outros perfumes também. E como eu falei que eu adorava o La Vieille Belle, eles me deram a amostra dele, só pra eu continuar podendo ter esse cheirinho, mesmo sem o perfume. Eles deram também esse aqui do Jean Paul Gaultier Classique, que eu achei mais intenso, assim, não faz muito o meu estilo, eu acho que é uma coisa mais de noite mesmo. E como a gente não tá saindo agora com a pandemia, eu achei ele meio forte demais, mas é gostoso também. Esse aqui é o C, não sei se é assim que se fala, mas eu acho que sim. C, acho que C. É do Giorgio Armani. E por último tem esse aqui, Yves Saint Laurent Black Opium. Que eu achei legal também. Então, de perfume estamos ok. Agora eu vou passar pra maquiagem em si. E como eu tava falando pra vocês que eu fui na Sephora, né, então eu acabei aproveitando lá umas promoções e comprei dois produtos que eu achei, assim, o máximo lá na Sephora com descontaço. O primeiro deles é esse aqui, que é um corretivo da Urban Decay, que é uma marca que eu adoro, já uso aquele spray fixador de maquiagem. E esse aqui eu comprei meio sem saber se era a minha cor mesmo, mas como eu tava na promoção, eu falei, cara, eu preciso levar pra testar. E acabou sendo uma cor ótima pra mim, tá vendo? Ele tinha de outras cores também, enfim, foi uma promoção que eu acho que não vai ter de novo tão cedo. Mas assim, não custa nada ficar ligada, né? Esse aqui, ele diz que fica até 24 horas, eu não testei ficar com ele 24 horas, assim, direto. Mas diz que fica bem, é o nome dele, é Stay Naked. E achei bem bonita a embalagem também, bem quadradinha, assim. Achei chique, ele vem dentro dessa caixinha aqui. Gente, como eu sou designer, eu adoro ver embalagem de produto. E aí eu fico com pena de jogar fora, às vezes eu dobro, sabe? Tipo, desmonto e guardo, porque eu tenho pena. Tão lindo, tem aqui um relevo, enfim. E aí, seguindo a mesma linha da Naked, na promoção também, eu acabei comprando esse aqui. Que é a palheta Naked, né? Que vocês já conhecem, todo mundo conhece. Mas esse aqui é a Naked Honey, que eu não conhecia. Vocês já tinham ouvido falar dessa palheta Naked Honey? Ela é tipo meio bronzeadora, assim, tipo, meio inspirada, sei lá, no mel. Uma coisa bem natural, assim, bem neutra, clássica. Mas com bastante dourado, bastante brilho. Eu achei muito linda. Coloquei ao contrário. Mas, enfim, não tenho palheta da Naked ainda. Essa é a minha primeira palheta. Como eu tava numa super promoção, eu não vou lembrar agora quanto foi. Mas foi, tipo, de 360, alguma coisa assim, por cento e alguma coisinha. Então eu achei muito bom o preço. Ela é linda, olha só. E como eu gosto dessa coisa da pele bronzeada e tal, eu achei que tinha tudo a ver comigo. Ela tem vários tons terrosos. Tem, inclusive, aqui o dourado, né, vários tons de dourado. Tem o marrom, que é ótimo pra fazer sombras, fumaçar. E tudo assim, com um brilhozinho. Não todas. Tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis são meio mate, assim, sem brilho. E as outras são todas meio brilhosas, tá vendo? Gente, achei a coisa mais linda do mundo, essa palheta. E acabei pedindo de Natal pro meu pai, porque aí a minha mãe me deu o perfume e meu pai me deu essa palheta. Então eu fiquei, assim, bem nessa parte de beleza, né, digamos assim, no Natal. Essa aqui é a embalagem, né, e aqui também mostra os nomes das cores. Enfim, vocês podem procurar. Eu vou tentar achar e deixar aqui na descrição do vídeo o link pra todos os produtos que eu tô mostrando aqui, tá? Pode ser que tenha algum que não exista o link, mas se tiver eu vou deixar. Aí vocês podem comprar ou ter acesso, ver mais informações sobre os produtos, enfim. Aí saindo um pouco dessa linha Sephora mais chique, internacional e tal, Eu vou contar pra vocês que eu fui com a minha mãe também, na, quem disse, Berenice, aqui perto de casa. E a gente acabou comprando alguns produtinhos, assim, ela tava precisando de maquiagem, aí eu falei, ah, vamos lá e tal. E aí a gente comprou, ela comprou algumas coisas pra ela, que depois eu posso até mostrar também, mas eu não sei onde estão agora. E eu comprei algumas coisas pra mim que eu tava precisando mesmo, assim, não era pra testar, não, que eu tava precisando mesmo. O primeiro era um primer, então eu comprei esse aqui, que é o Primer Insta Matte, com efeito blur, da quem disse, Berenice, né, tem 30ml. E ele tem uma textura super gostosinha, ele é meio matte mesmo, né, como fala aqui na embalagem. Então é muito gostoso, adorei, adorei mesmo esse primer, e tô usando, tô gostando. Eu não tô fazendo muita maquiagem, assim, como eu fazia antigamente, quando eu trabalhava fora e tal, então não tô usando tanto, assim. Mas lógico que sempre que eu faço, eu uso e tem funcionado super. E a outra coisa que eu comprei na quem disse, Berenice, que eu adorei, foi esse aqui, ó, um iluminador de brilho intenso. Achei bem, bem bonito, e inclusive tô usando ele aqui agora, se vocês repararem, tá bem iluminada, né, minha pele. E eu apliquei bem pouquinho, ele é bem intenso mesmo. Eu gosto, assim, de produtos com intensidade, eu não gosto de, por exemplo, uma base muito intensa, de muita cobertura. Mas essa coisa de brilho, assim, pra passar por cima, finalizador, eu adoro. Então, iluminador pra mim é um must have, sabe? E esse aqui é líquido, né, eu já usei iluminador. Esse aqui é com conta gota, sabe? Aí ele é super fácil de aplicar. Ah, sim, eu adoro iluminador de qualquer forma. Inclusive, esse aqui dá pra usar também de iluminador, né? Esses tons mais pro dourado e tal, dá super pra usar de iluminador. Ou bronzeador. Mas eu acho que quando é líquido, ele fica mais tempo, né, no rosto. E parece que ele entra melhor, ele se adapta melhor. Enfim, vocês não acham isso também? Então, eu gosto muito de usar esse iluminador em líquido mesmo, sabe? E aí agora, eu já vou passar pra uma outra categoria novamente, que agora eu vou pro blush, pincel. Que foi a compra que eu fiz lá no site da Oceane. A Oceane eu conheço há muito tempo. É uma marca que começou, eu conheci pelo menos na farmácia, na Venâncio, aqui no Rio. E eu sempre gostei, assim, da identidade visual deles. Eu sempre achei bonitinho, eu achava, inclusive, que era de fora. Então, eu sempre tive vontade, assim, de usar os produtos da Oceane. É uma marca que sempre me deixou curiosa, sabe? E eu sempre gostei de ver os pincéis deles também, naqueles saquinhos bonitinhos e tal. Só que eu nunca tinha comprado, nunca tinha usado. E aí, eu resolvi comprar, então, três pincéis da Oceane. Um é pra sombra, que é esse aqui de fibra dupla, número 12. Ele é meio... chanfrado, como é que fala? Enfim, ele é pra sombra mesmo, aí você pode misturar, pode ir aplicando aos poucos, enfim. Como eu comprei a palheta, eu achei legal ter um pincel novo pra sombra, porque os meus pincéis de sombra eram muito ruinzinhos, assim. Não tenho, nunca tive um pincel bom de sombra, sabe? Aí eu comprei esse. Esse aqui é o que vem na palheta, que eu acabei não mostrando pra vocês. Mas esse aqui, ele é especial pra aplicar em lugares mais específicos, sabe? Eu acho. Aí, enfim, dá pra usar melhor. E aí, além desse, eu comprei esse aqui, que ele é chanfrado. Ele é ideal pra fazer o delineado dos olhos. É bem... tá vendo? Bem pequenininho, mas bem específico mesmo. Ele é chanfrado pra fazer o delineado. E esse aqui, ele é o número MS7. Pra iluminador. Então, aquele... esse iluminador aqui, por exemplo, eu aplico com esse pincel aqui. Ele também é ótimo, da Oceane. E além desse, eu tenho a base. Bom, e além desses pincéis, eu comprei também dois blushes da Mariana Saad. Eu já era louca nesses blushes, porque eu acho super lindos. E pelo que parece, pelo menos na propaganda que eles fazem e tal, ele tem uma pigmentação muito boa. E aí, eu fiquei na maior dúvida de qual eu comprava. Acabei comprando dois diferentes. Um é mais pro rosado, rosê, assim. E o outro é mais pro bronze mesmo. É o First Love e o Sun Kissed. Eu vou abrir pra mostrar pra vocês como que é diferente um do outro. E eu acho que eu vou usar os dois, sabe? É lógico que a gente tem normalmente um blush, assim, pro dia a dia. Mas, sei lá, dependendo da situação. Achei muito bonitinha a caixinha também. Esses aqui eu ainda não usei. Tá até com o plastiquinho, com acetato que vem. Mas, olha, os dois eu acredito que sejam pro meu tom de pele. Ainda não testei esses. Mas são propostas diferentes, tá vendo? Esse aqui, rosê, é pra uma coisa mais de blush mesmo, dia a dia. Esse aqui eu já vejo mais também como um iluminador, sabe? Apesar dele ter esse mix aqui, tem o rosa também misturado com o dourado. Eu acho que ele é mais pro iluminador. Então dá até pra usar os dois juntos. É tipo, passar mais pra cá, sabe? O coisa e o outro passar mais na maçã do rosto. Então, os dois são de alta pigmentação e fixação. Foi isso que eu gostei. Eu achei que realmente ele é bem pigmentado pelas fotos e tal. Então eu vou experimentar. Mas eu acredito que eu vou gostar bastante. Tava precisando de blush. Então eu comprei dois logo. Assim não acaba. E esse aqui foi o último produtinho que eu comprei da Oceane. Que tava na promoção e tal. Eu achei que valia. Que é um gel delineador. Só que ele é na cor marrom. Olha, eu acabei comprando dois desse. Porque ele é pequenininho. Mas pode ser que acabe. E eu uso bastante. Assim, eu tô usando bem mais marrom agora do que preto. Quando eu era mais jovem, assim, quando eu saia pra festa, essas coisas. Eu sempre usava preto, lápis preto. Tudo muito preto, sabe? Ficava assim, bem escuro o meu olho. Mas agora eu acho que tô em outra fase e tal. Então eu tô dando preferência a usar mais pro marrom, pro dourado. Enfim, mais puxado pra pele mais bronzeada mesmo. Ao invés de tão fechada. Eu acho que nem combina mais tanto comigo. Então é isso, gente. Acabou. Já mostrei tudo. Olha, os perfumes, as amostras grátis, o iluminador, os pincéis. Gente, tenho que confessar. A bateria da minha câmera acabou. E eu tive que colocar pra carregar. E agora eu não lembro onde eu parei. Mas eu encontrei o pincel que faltava. Que é o pincel de base da Oceane. Que eu comprei junto com os outros. Esse pincel é muito gostoso. Sério, é muito macio. Com as cerdas macias. Enfim. Eu não sei como que vocês aplicam base. Tá todo mundo hoje usando aquela esponjinha, né? Mas eu não me adaptei muito bem com a esponjinha. Até uso de vez em quando. Mas pincel pra mim é essencial. Gosto muito de usar pincel. Dito isso, fechamos o vídeo de hoje com os produtinhos de make e perfumes também. Dos últimos tempos aí. Desses últimos 3, 4 meses. Que acabei não mostrando aqui, né? Tem alguns que ainda não usei. Como esse blush. Mas tem uns que eu tô usando direto. Tipo esse iluminador. Esse primer aqui também tô usando direto. Esse corretivo também. Então assim. Espero que vocês tenham gostado das dicas de hoje. Vou deixar aqui o máximo possível que eu conseguir de links pra vocês. na descrição desse vídeo. E espero que em breve eu volte com novidades. A gente pode de repente fazer uma make juntas. Enfim, vou pensar aqui. O que que eu posso trazer de novidade pra vocês. Porque como eu ainda tô começando o meu canal. Eu acabo postando coisas assim. Que eu acho que vão ser legais. Mas às vezes eu não tenho o resultado esperado. Às vezes tem uns vídeos que eu nem acho que vão dar tanto resultado. E dão bem mais resultado. Então estou aprendendo ainda a usar aqui o YouTube. Mas tô muito satisfeita com os comentários de vocês e tudo mais. Então se vocês puderem me dar dicas. Me dizerem o que que vocês estão achando aí do canal. Desse vídeo. Quem tá me acompanhando aí nos últimos vídeos. Deixa aqui nos comentários o que que vocês estão achando. Qual a percepção de vocês. Como que eu posso melhorar. Enfim, tô super aberta a conversar um pouquinho mais com vocês. Tá bom? E por enquanto é isso. Por hoje é só. Beijocas e até o próximo vídeo. Vou botar aqui o perfume. Que eu fiquei com saudade. Sentir esse cheirinho. É fragrância do Dola. É muito bom, gente. Quem puder experimentar. Passa numa loja só pra você provar o cheirinho. Pra você ver se você vai gostar. E aí Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti